Fala pessoal, beleza? Daniel Atlas BR aqui no canal. Eu queria mostrar para vocês hoje, hoje eu já comi bastante ostra aqui, né? Isso aqui é que o pessoal vende, que é caro pra caramba, aquela ostra, né? Que você pode comer ela crua, cozida ou então feita assim na brasa, né? Vou comer na brasa, você pega aqui um cachinho de ostra, né? Coloca direto no colo, ela vai abrir a conchinha, quando abrir a conchinha está bom. Ou então, vem cá, aproxima, mostra aqui dentro aqui. Quando ela está boa, ela abre. Ou então você pode botar ela direto na água, que ela vai abrir também, entendeu? Ou então você pode comer ela crua, né? No caso aqui, eu já assei ela assim, do jeito que está aqui. E agora eu vou abrir para vocês verem, vem cá, aproxima. Mostra aqui, meu irmão. Estou mostrando. Ela vai abrir, quando ela abrir, ela vai ter essa rachadurazinha aí, não sei se vocês estão vendo. Vocês vão botar a faca e vão abrir, né? Aqui está a ostra, certo? E agora eu vou ensinar para vocês um tempero. Hum! Que eu gosto muito. Oi! Vem cá, deixa. Vem cá. Vem aqui. Eu vou mostrar para vocês um tempero que eu gosto muito, que é só simples. É sal e limão. Danilo, te fala para ele, vem aqui. Sal e limão. É o melhor tempero que tem, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem. Aí, pessoal. Agora você pega a ostra aqui, ó. Grava bem aqui, ó. Segura para o teu pai. E mela aqui nesse sal com limão. Aí, pessoal. Como fica a ostra depois de assada. Assada fica uma delícia. Hum! Muito boa. Beleza? Aí eu estou fazendo mais aqui, ó. Quando ela abre, ela abre assim, ó. Dá uma olhada aí, pessoal. Vou tentar abrir aqui, ó. Ó. Essas aqui eu já acessei ali no fogo, ali. Aí, ó. Está bem aí. Olha como que ela é. Né? Por dentro. É que você tira aqui essa partezinha aqui. Que é comestível. Estou fazendo só com a mão, pessoal. Então, está ruim para fazer. Vou mostrar para vocês, ó. Aí você pega aqui essa... Essa ostrazinha. Esse molusculozinho. Mela aqui no limão com... Com sal. Você pode comer ela cozida. Assado desse jeito. Ou então cozido lá dentro. É isso aqui que você come. Hum! Rapaz, é bom, viu? Peguei muito. Muito mesmo. Ontem. Isso aqui... Isso aqui é mal caro. Os caras vendem num... Num carexia danada. Né? E eu peguei isso aqui quase cheio. Ontem. Né? Tanto é que... Comi ontem, hoje. Né? Aí separei um bocado ali. Para poder comer... Comer com... Fazendo arroz, né? Vai ficar uma delícia. Eu vou ver se eu peço com os camarão também. Para poder... Para poder... Postar aqui no vídeo. Aqui para mostrar para vocês. Né? E aí está aí. A criançada aí, ó. Vida do Nordeste é isso aí, ó. Bom demais, ó. Brincando na areia. Né? É bom demais, rapaz. Não tem nada melhor. Né? Falta tanto de... De... De ostra aí. E... Já comi bastante, né? É porque... Aquela caixa ali estava cheia. Né? É porque eu não filmei tudo aqui. Mas... Mas... A pessoa mata a vontade. Aí com miciri, caranguejo, toda coisa já. Rapaz, é bom demais. Vida assim é bom demais. A gente desestressa, né? Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Se inscreve no canal. Deixa o like. Beleza? E eu vou estar postando mais vídeos aí aqui para vocês. Para poder... Você está... Está olhando todos. Vai olhando todos os vídeos aí, viu? Para vocês verem. Que legal. Falou. Fica com Deus aí. Aí, meu pequenininho. Está comendo a areia, pai? Tá? É isso, pai. A areia engorda, né, pai? Pode brincar aí, meu filho. Aqui você pode... Aqui você pode... Brincar aí na areia sossegado. Né, pai? Isso, pai. Isso. Tempera aí a comida. É bom aí, pai? Bem canaria? É, papai. É. Tempera aí a comida. Isso, papai. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí.